Fala, fala, galerinha! Eu sou o Norberto, esse é mais um Elefante Literário, e hoje eu vim aqui falar um pouquinho sobre o autismo de O Que Me Faz Pular, de Naoki Higashida. Antes de falar do livro, eu queria falar um pouquinho do sorteio que tá rolando aqui no canal. São 10 livros que a gente tá sorteando em comemoração aos nossos 3 mil inscritos, então eu vou deixar o link do vídeo aqui nos cards, acesse. Não esqueça de compartilhar o vídeo com seus amigos pra que a gente possa chegar na meta mais rápido e, consequentemente, fazer o sorteio mais rápido também. Todas as informações, né, pra o sorteio, pra você participar, vão estar no box de descrição do vídeo que tá aqui nos cards. Então acessa lá e não deixa de participar. Naoki Higashida nasceu em 1992, e quando ele tinha 6 anos, ele foi diagnosticado com autismo severo. Ele passou a vida inteira, né, sem conseguir expressar seus pensamentos, sem conseguir expressar os seus sentimentos devido ao autismo. E quando tinha 13 anos, conseguiu escrever esse livro, O Que Me Faz Pular, né, o seu primeiro livro, inclusive, com a ajuda da mãe dele e da sua professora, que desenvolveram um teclado especial com letras grandes pra que ele pudesse, né, escolher, formar as palavras e assim expressar o que tava sentindo e o que tava pensando. Há algum tempo eu ouvi falar sobre esse livro e me interessei por essa capa, que é muito bonita, e pensei que fosse um romance, embora não seja, né. Eu não sabia nada sobre o conteúdo e agora finalmente li e descobri que é uma não-ficção da experiência de vida de Naoki. Como eu já disse aqui, como vocês devem saber, as pessoas com autismo e Naoki, não se excluindo desse grupo, têm dificuldade de se expressar. A sociedade muitas vezes enxerga as pessoas que têm autismo como inadequados. E esse livro tem um conteúdo que procura desmistificar esse pensamento que as pessoas podem ter. O livro é construído, então, alternado entre grupos de perguntas que são feitas na Naoki, as quais ele responde, né, de forma aberta, e micro-contos que têm uma mensagem, né, uma moral no final, que procuram esclarecer como as pessoas que têm autismo se sentem e o que elas percebem do sentimento alheio. Se você estiver se perguntando qual o cunho dessas perguntas, são mais ou menos assim. Você gostaria de ser normal? Você tem noção do tempo? Você prefere ficar só? Acha mais fácil entender os outros quando eles falam com você em uma linguagem infantil? Pela pouca vivência que as pessoas têm com pessoas que têm autismo ao seu redor, elas podem pensar que muitas das respostas para essas questões sejam sim, quando, na verdade, Naoki vem aqui explicar o que é que acontece com eles, como eles se sentem, o que é que eles pensam, esclarecer mais ou menos a situação, a maneira que eles se relacionam com o mundo e como eles constroem os pensamentos para conviver. Como eu também já disse, eu estava enganado, pensei que era um romance esse livro e não é. E uma das coisas que me fez ficar mais interessado, mais motivado a terminar o livro enquanto eu estava lendo, foram justamente essas perguntas, que são feitas de maneira muito direta, né, sem titubear, sem enrolação. E, consequentemente, as respostas de Naoki, que são muito esclarecedoras sobre o que se passa na cabeça do autista, né, sobre como ele percebe o mundo. Tem uma sensibilidade que muitas pessoas não percebem porque preferem ignorar por preconceito, por não querer mais ou menos se aproximar e meio que também não saber como lidar com pessoas que têm autismo num grau mais relevado. Depois de ler isso aqui, eu não consigo entender, não sentir empatia pelo que está aqui escrito, não se sentir comovido, não se sentir meio que tocado e abrir um pouquinho a cabeça sobre esse assunto, né, ou expandir os horizontes um pouquinho sobre esse tema, que não é muito discutido ainda na literatura, mas que tem alguns livros que tratam do assunto. Então é isso aí, pessoal. Se gostaram do vídeo, se gostaram da premissa do livro, não esqueçam de deixar um like aqui embaixo, se inscrever no canal se ainda não for inscrito, seguir a gente em todas as redes sociais, participar do sorteio de 3 mil inscritos que está rolando aqui no canal, é só ver aqui nos cards o vídeo que saiu. e ficar ligado em tudo que rola por aqui. Valeu! Alex! Fax! Alex! Alex! Oi! Fala mais baixo! Hã? Fala mais baixo! Vai pra casa! Fala mais baixo! Fala mais baixo! Obrigado.